Vir a essa tribuna para falar sobre a educação de qualidade sempre é e será um motivo de grande alegria para mim. Hoje estou aqui para um breve registro sobre o rotineiro sucesso de uma escola sediada na capital do meu querido estado do Piauí. Trato aqui de prestar o merecido elogio ao Instituto Dom Barreto, cujo desempenho nas avaliações do IDEC e do ENEM o colocam a escola como a segunda melhor do nosso país. O sucesso recorrente do Instituto Dom Barreto encontra sua origem em um homem, o professor Marcílio Flávio Rangel de Faria. Tive a sorte, seu presidente, e o privilégio de ser aluno do professor Marcílio, quando ele ainda dava aulas na escola Santa Maria Gorete, em Teresina, também uma outra excelente escola da nossa capital, que ficou em 17º lugar no ENEM deste ano. Neste ano, o Instituto Dom Barreto atingiu a média de 717,82 pontos no ENEM. Ficou como uma das 10 melhores escolas do país. Trata-se de um estrondoso sucesso, principalmente levando-se em conta o universo de 27 unidades da Federação, 5.500 municípios, dezenas de milhares de escolas. A posição entre as 10 melhores escolas brasileiras, por aferição do IDEB e ENEM, já é uma rotina. E isso resulta em outra ação rotineira. Lá, o estudante passa mais tempo estudando, mais estudo, mais aprendizado. Nessa conta simples está o resultado positivo colhido ao longo dos anos. Tudo isso, porém, somente tem sido possível como resultado da ação que deixou o professor Marcílio. Morto em 10 de maio de 2006, seu espírito educador, permanentemente vivo na educação do Instituto Dom Barreto, certamente está vivo também na influência de outras escolas do nosso Estado, tanto privadas como públicas ou filantrópicas. Escolas cujas notas seguem crescendo nas avaliações do Ministério da Educação. O caminho aberto pelo desbravador Marcílio Flávio Rangel de Farias é amplo. Nesse caminho, brilha a boa educação mantida na instituição, que dirigiu em outras tantas escolas que nela se espelham, a trajetória de êxito para centenas de alunos que todos os anos vencem a barreira dos exames para admissão em boas universidades federais, estaduais ou particulares. Nesta estrada aberta pelo estimado e saudoso professor Marcílio, também andam os estudantes hoje transformados em profissionais muito bem-sucedidos. Marcílio abriu a estrada porque, antes que ser uma ponte, como relata a sua irmã, a professora Socorro Rangel. Num texto biográfico muito doce, pessoal e poético, na página do Instituto Dom Barreto, ela afirma que Marcílio aprendeu a exercitar a tolerância e a amar a diferença que transformou esse saber em uma massa para modelar o mundo ao seu redor. Ponte foi o que ele passou a ser. Segue a professora Socorro Rangel, dizendo que, para a missão de ser ponte, seu irmão escolheu o chão, o céu e o querido povo de Teresina. O homem que nasceu fragilizado pela doença fez da sua fé, trabalho e determinação as fortalezas para seguir em frente, fazendo mais e melhor. Era um professor apaixonado pelo seu ofício, daí porque fazia o melhor de cada um. E foi com essa paixão que, nos anos 80, assumiu o comando do que era antes o Patronato Dom Barreto, mantido pelas irmãs missionárias de Jesus Crucificado, iniciando uma trajetória de êxito continuado, hoje mantidos pelos que sucederam na direção do Instituto Dom Barreto. Estamos felizes pelo sucesso que aponta esse caminho aberto por um homem que fez uma ponte. Um homem que fez de um sonho o trabalho e uma obra de mudança de vida das pessoas. O frequente êxito do Instituto Dom Barreto e de outras escolas piauiense é parte de um sonho e do trabalho do professor Marcílio por um mundo melhor, com mais educação, com mais pessoas preparadas para viver e transformar a realidade à sua volta. Eu compartilho, senhor presidente, desse desejo do meu querido e saudoso professor. Para mim, é um orgulho falar desses grandes resultados. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.